Otamires, como é que tá você? Tudo bem? Tudo bem. E essa equipe aí, tá aqui em frente à Sexta do Povo, fazendo o que, mulher? Com um balaio aqui, nesse cartaz. Gente, deixa eu deixar uma mensagem aqui pra vocês. Nós estamos aqui da Igreja Pentecostal Deus e Amor, situada aqui na Rua do Saque. Nós estamos com o projeto da Fundação Reviver, porque o papelzinho molhou aqui. É um projeto da Fundação Reviver, da assistente social. E nós estamos aqui arrecadando alimentos para ajudar famílias que estão necessitadas. Muitas famílias, às vezes, chegam na igreja pedindo ajuda. E só assim a gente não tem muita condição de estar dando suporte a todos que chegam. Então nós estamos aqui em frente ao mercado aqui. E você que puder doar um quilo de alimento pra nos ajudar, pra estar ajudando também essas famílias. É Deus que vai recompensar e abençoar a vida de vocês, viu? E aqui minha gratidão. Mas isso é muito bom ter pessoas solidárias. Com certeza. Uma coisa é você viver na teoria e outra coisa é na prática. A prática é isso aí. É você sair de casa e pedir pra pessoas que estão precisando. Está de parabéns, viu? Obrigada. Aqui também está o grupo Expansão. E aí, como é que está vocês, jovens? Seu nome é? Sou Início. Sim. Fica à vontade pra falar um pouquinho aí. Nós falamos parte do Ministério Expansão. A Expansão tem a reação após o seu líder de Evangelismo. O qual realizamos Evangelismo no campo de Jacobina com todos os jovens. Ok, então. Aí está arrecadando aí, né? Sim. E aí, ô, mas, velho, como é que está tudo? Tu é um cabaco em si. Tu não fica, velho, não é? Não, não, não. Eu conheço tudo. Graças a Deus. Eu era pequenininho e tu estava... É, eu lhe conheço. Pois é. Hoje a gente está aqui na feira, né? Fazendo um trabalho de evangelização e arrecadação do alimento. Como a irmã falou. A gente já tem feito, né? Havia vários efeitos do mercado, nas feiras, tudo, né? E é um trabalho beneficente da Fundação Reviver, da Igreja Deus em Amor. Trabalho social muito bom. Social muito bom. E aí, tu trabalha para ele lá em cima? Amém. O Senhor, né? O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, né? O Deus te criou o céu e o quê? A Terra também. E nós estamos firmes nela. Amém, mano. Valeu, então. Tudo bom para vocês aí. Obrigado. Ok. Olha aí, o repórter. E aí, bacana, como é que está tudo? Beleza. Beleza. Tu é da onde mesmo, macho, velho? E tu está fazendo o que aqui no Jacobina? Estamos morando. É? Estamos aqui nos tempos. E como é o nome da tua... Da minha mulher? É. É a Ana. Dona Ana. Ela segue a gente lá, né? Exatamente. Valeu. Oi, garoto. É o Matou Paula. É, muito bem. Valeu, tudo de bom para você aí. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, o trânsito aqui, ó. E eu quero até chamar a atenção, ó, do SMTT. Ó, como é que está aqui. Não tem faixa, pessoal. Não tem faixa. E está deixando esse carro, termina aí, ó. É. E a gente quer chamar a atenção do SMTT. Eu já até comecei com o secretário. É. Aí, para colocar um agente aqui do lado, bom, não é? Uma viatura aí do SMTT aqui do lado. O que é que custa, né? É, eu vou falar com ele pessoalmente. Eu acho que é melhor. Não custa nada dia de hoje, né? Não sei se eles trabalham dia de hoje, mas a empresa, eu acho que o SMTT pode colocar uma viatura aqui. Porque aqui é o trecho da BR-324, passa no meio da feira livre. E é necessário, sim, ter aí uma agente, né? Para organizar o trânsito aqui no dia de hoje. É a feira, sábado, aqui é bem movimentado. E a gente não vê aqui nenhum, há uma agente aí da equipe do SMTT. Aí, está aí. SNT, né? Acho que houve uma mudança aí. O SNT, a gente pede para o secretário colocar uma agente, uma viatura aqui nesse local, para a segurança mais de quem vende aí do distrito. Olha aí, olha como é que está aqui, olha, olha, está vendo? Está, tem muita gente que vem do interior e precisa, sim. Bora!